E aí gurizada, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra trazer garçom amigo Não esquece de deixar aquele like, te inscreve no canal e dele gaita Garçom amigo, traz uma pra nós E o coração tá doendo, tá rodói Garçom amigo, traz uma pra nós E o coração tá doendo, tá rodói Eu tô largado, condenado à solidão Tô machucado, tô sofrendo de paixão Meu coração já bate descompassado Eu tô ficando virado, sem ela eu não vi não Garçom amigo, traz uma pra nós E o coração tá doendo, tá rodói Garçom amigo, traz uma pra nós E o coração tá doendo, tá rodói Garçom amigo, traz uma pra nós E o coração tá doendo, tá rodói Garçom amigo, traz uma pra nós E o coração tá doendo, tá rodói Eu tô largado, condenado à solidão Tô machucado, tô sofrendo de paixão Meu coração já bate descompassado E eu tô ficando virado, sem ela eu não vi não Garçom amigo, traz uma pra nós E o coração tá doendo, tá rodói Garçom amigo, traz uma pra nós E o coração tá doendo, tá rodói E o coração tá doendo, tá rodói